A CIDADE NO BRASIL Fernando, qual é? Sou eu? Eu não sou o Fernando. Eu sou o senhor entrevistador. Tem meu pai que dorme o dia inteiro e nunca sai de casa. E sua mãe? Minha mãe? Ela deixou a gente. Por quê? Sei lá, ela tem problema na cabeça. O que ela disse pra vocês quando ela foi embora, você lembra? Ela falava que queria um filho melhor, com mais chances de passar no processo. Um filho melhor? Como assim? Chamava meu pai de inútil e imprestável e falava que eu era parecida com ele. Você não acha que ela fez tudo isso pra te proteger em relação ao processo? Pra não te fazer sofrer com isso? Ela tentou me matar. Ah, você não sabia disso, né? Ela falava que eu tinha o sangue dele e que eu nunca ia passar. Que não adiantava nem tentar, porque eu era podre e estragada. Passei ou não passei? Você pediu pra eu ser sincera em relação ao processo. E é isso que eles vão fazer lá. Passei ou não passei? Passou, Glória. Te vejo na próxima etapa. Tchau, Glória. Tchau, Glória. Tchau. Tchau, Glória. Tchau, Glória. Tchau, Glória. Tchau.